E aí pessoal, tudo jóia, tudo bacana né, com esse notebook aqui da HP hoje, meu cliente chegou com ele com esse botão aqui ó, eu não tô criticando o trabalho de ninguém não, é que dá pra fazer mais bonito que isso aqui né, que fica esbarrando aqui ó, fica meio grotesco, sei lá como é que fala, pediu pra dar uma melhorada nisso aqui, e o cooler tá com barulhinho, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aí o consumo do cooler quando ele tá agarrando e quando ele tá rodando liso, a gente vai mexer aqui no botão, no cooler, fazer aqui a limpeza básica, eu vou mostrando pra vocês aí como é que melhora isso aqui, pessoal eu tirei o cooler dali ó, tá bem sujo mesmo, só que a hora que eu pôs ele aqui pra mim testar, o consumo tá normal, 5 volts que é 4.7 ali, 5, 220 miliamperes, aí quando ele dá uma engastalhada, essas coisas, eu já fiz teste com outros cooler, quando ele tá engastalhando esses trem aí, a amperagem aí ele vai pra 300 miliamperes, 400, quando ele tá rodando liso, fica estabilizado em 200 miliamperes, essas coisas né, aí aqui na etiquetinha aqui sempre que tem os miliamperes do cooler, quando ele tá trabalhando normal, o que fala os miliamperes, aqui tá em watts, 5 volts e 1.8 watts, não tá dando pra pegar aí, deixa eu ver se eu consigo focar, aí ó, 1.8 watts, tem que fazer as contas aqui, pra saber, com as miliamperes ele puxa, vou fazer as contas aqui e volto, pessoal, na internet então, o triângulo de potência né, triângulo de ohms, não sei como é que é direito, mas isso aí mesmo, triângulo de potência, aí eu converti aqui ó, potência dividido por tensão, é igual a corrente, então a potência é 1.8 watts, dividido pela tensão, então até 36 é 360 miliamperes, tá normal, rendondei lá pra 5, então 240 miliamperes, então tá normal que o consumo máximo do cooler é 360 miliamperes, até agora aqui ele não fez o barulho que tava fazendo, então, rapaz aí, vamos pular essa etapa né, vamos focar no botãozinho aqui ó, ver se a gente faz esse negócio ficar mais bonito, porque aqui tá, aqui o trem ficou bem brutão, deixa eu ver se dá o zoom ali, ali ó, esse negócio em branco, essa casinha branca, era onde tinha um LED, igual ali ó, aí o botãozinho desse aqui ó, esse botãozinho acha muito em placa de celular, tablet, agora aqui não tem jeito de eu fazer um negócio todo original, porque esse botãozinho de fora aqui, de clicar aqui ó, já perdeu, tá vendo essa, esse aqui já perdeu, então vou ter que arrumar um jeito aqui de pôr o botãozinho, que não tem mais o original daqui, fazer algum jeito aqui, pra ficar meio parecido com o original, aí eu já vou trocar a pasta térmica dele também, tudo certinho, eu queria ver se a gente que tava desligando sozinho, mas o trem tá bem sujo, volto pra mostrar o resultado aí, então pessoal, vou tentar colocar esse botãozinho aqui ó, que eu acho que vai ficar legal, deixa eu dar o zoom aqui, eu só dei os fiozinho nele aqui ó, já que vai ficar aí, vai ficar meio parecido com o original, esses fiozinho aqui que eu uso de bobina, eu sempre compro esses botão aqui ó, de controle remoto, de longa distância eu uso aí, eu compro pra colocar, ó, vou tentar colocar ele certinho aqui, vou mostrar como é que vai ficar, vou usar cola quente pra fixar ele aí, e vai ficar top, e aí pessoal, o serviço ficou assim, olha a diferença, aqui eu dei o zoom, mas ficou lá uns fiozinhos, não limpei ainda não, eu vou fazer uma limpeza ali ó, mas pode ver que o botão ficou praticamente origem de novo, deixa eu virar ele aqui, aí pus o botãozinho lá, pus a cola quente, aí ficou assim, clicando normalzinho, eu já fiz a limpeza, troquei a pasta aqui e tudo, só que eu não mostrei, porque o intuito era mostrar o botão aqui, tem jeito de melhorar o serviço, fazer ele ficar mais originalzinho, clicando aqui, aqui também, beleza, pasta térmica eu sempre uso dessa cinzentinha, dessas brancas, presta não, tá ok, vou montar ele aqui, vou mostrar ele funcionando aqui, pra finalizar o vídeo aí, aí já conectei o notebook no carregador e o jeito que ficou o botão agora, ficou melhor que tava, só que parecendo que tá sujo aí, mas é o ângulo aqui, depois eu vou dar uma limpadinha aí melhor também, vou ligar ele aqui ó, ligou, fica dando esse erro aí de bateria, vai tá funcionando, beleza, e aqui agora pode passar a mão, pode ficar tranquilo que não vai esbarrar em nada, falou pessoal, deixa o joia aí, se inscreve quem não é inscrito, até o próximo vídeo. E aí Obrigado.